Está chegando a hora. O prazo para que o cidadão se filie a um partido para disputar as eleições de 2016 termina na próxima sexta-feira, dia 2. Poderá ser reduzido para seis meses antes das eleições se a presidente da República sancionar o projeto de lei já aprovado no Congresso Nacional. O presidente da Comissão de Direito Eleitoral da AB Piauí destaca as mudanças. Um dos principais pontos importantes que foi criado aqui no Piauí pelo deputado Marcelo Castro é a janela da fidelidade partidária, em que dá a possibilidade daquele detentor de cargo eletivo, ao finalizar o seu mandato, ele poder escolher outra sigla partidária, poder seguir outro caminho. Isso foi importantíssimo. A janela da fidelidade está prestes a ser sancionada pela presidente da República. E a gente tem também a questão da constitucionalização do financiamento empresarial de campanha. O Brasil avançou muito com relação ao financiamento misto de campanha. A gente está mais avançado do que alguns países da América do Sul e inclusive da Europa. A gente tem a possibilidade de pessoas físicas e pessoas jurídicas doarem dinheiro para o processo eleitoral, para candidatos, para partidos. Reforma política ou reforma eleitoral? Este cientista político explica. A possibilidade de você pegar agora o candidato ou o político eleito e não o partido, de alguma maneira também isso mostra que essa reforma que está aí em pauta é mais uma reforma cosmética, não é uma reforma de fundo no fazer a política. Seria mais interessante que pudéssemos trabalhar no sentido, sim, de mudar as práticas políticas, não apenas mudar um ou outro ponto que estão mais ligados ao caráter eleitoral do que o caráter político mesmo da reforma. Presidentes de diretórios de partidos comentam esse momento político. O próprio partido da presidente se posicionou contra o financiamento empresarial nas campanhas eleitorais. Votou contra e nós temos conhecimento de que ela vetou, mas ainda não vimos a matéria publicada no diário oficial. Nós estamos esperando que essa confirmação seja publicada no diário oficial para depois raciocinar em relação a esta matéria. Eu não vejo em relação ao nosso partido nenhum problema, tanto faz ter como não ter. Nós não vivemos aqui de financiamento empresarial, vivemos de trabalho de resultado em favor do povo do Piauí, em favor dos municípios, em favor do estado do Piauí. Então, para nós aqui do PSD, ela vetando ou deixando de vetar não vai fazer grande diferença. O que já foi sancionado pela presidente da república é o fim do financiamento privado de campanha. O presidente do diretório municipal do Democratas diz como o partido analisa a sanção presidencial. O Democratas muda muito pouco, porque o Democratas nós colocamos na chapa vários segmentos sociais e nenhum vai ter influência do poder econômico. O importante é que a reforma poderia avançar muito, mas esse prazo que foi estendido, por exemplo, para novas filiações, eu acho que dá uma respirada para que o partido se organize e trabalhe como nós já estamos trabalhando.